Olá, tudo bem, pessoal? Eu sou a Ana, uma das consultoras de vendas aqui da Globomar e hoje eu vim contar um segredinho pra vocês, hein? Cinco itens que não pode faltar na hora da diversão, na hora do lazer na sua oficina. Mas antes de falar, deixa seu like, se inscreve no canal, manda sua dúvida pra gente e bora lá! O primeiro item que eu vou falar pra vocês que não pode faltar em questão de segurança é o colete. Não vai! O colete salva vidas. Ele não pode faltar na hora do divertimento e a gente tem várias cores. Então a gente tem azul, rosa, amarelo e do tamanho aí até 50 quilos. Então você pode usar na sua criança, no seu filho, tá bom? Fechou? O segundo item é o kit beatball. Kit beatball é como se fosse uma rede de vôlei que dá pra você jogar vôlei com a rede na sua piscina. Então ele é chumbado na hora da piscina. Isso aí você não vai jogar não. Isso aqui vai pesado. Então eu tenho ele de 3, 4 e 5,5. Então ele é bem grandão, então dá pra ser ser adaptável em cada estilo de piscina, tá bom? Então ele pode ser adaptável em qualquer tipo de piscina e está a partir de 200 reais. Então vem, corre num perto seu. Vem comprar, hein? Vem comprar comigo também. Só que eu não vou jogar não, câmera. Isso aqui é pesado. O terceiro item é a boia. Então a boia que a gente hoje trabalha tem boias de espaguetes e também tem boias de colchão. Igual esse aqui, ó. Então ele é desse tamanho. Quase do meu tamanho. Eu não sei quantos metros eu tenho. 1,60? 1,70? Então ele está saindo a partir de 29,90. Então vem, corre. Também tem o de várias cores. Também tem o verde, amarelo, rosa, azul. Ele serve pra quê? Ele serve pra você se divertir na piscina. Ficar boiando lá, né? Tomando sol de costas, de frente, brincar com as crianças. Então ele serve tanto para adultos como também para crianças, tá bom? Ainda no terceiro item, a gente tem esse daqui que eu já comentei no começo, que são as boias de espaguetes. Tanto ela serve pra recriação, como também pra exercícios físicos na piscina. Criança sem piscina aquecida é muito bom, porque piscina aquecida dá pra fazer exercício dia todo, porque a água tá quentinha. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então a gente tem de várias cores também. Então a gente tem esse laranja, esse verde, tem azul, tem amarelo, tem rosa. Então tem pra todos os gostos. E o quarto item, isso aqui eu vou jogar, que o meu cameraman quer que eu jogue tudo. É guarda-sol. Tenho tanto ele branco e azul, como também tenho ele colorido. Então esse daqui, ele tem 1,80m. Meu cameraman vai colocar o tamanho dele aqui, tá? Se eu errei. Então ele tem 1,80m e também tenho esse daqui. Tem 2,20m, 2m. Então a gente também tem algo muito bom pra ele, a gente também tem a base. Então a base a gente também trabalha e ele vai deixar uma fotinha rolando aqui, vem na minha cara. Tá bom? Então eu tenho ele colorido e também azul e branco, que não pode faltar, né? Porque na hora do sol é muito bom ter um guarda-sol. E não menos importante é o escorregador. A gente vai deixar umas fotos rolando por aqui, 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 aqui. Do escorregador a gente tem de vários modelos e ele é sob encomenda. Então ele é azul, ele é de fibra e eu também tenho de vários tamanhos. Tenho ele de 4m, 5m. Então os escorregadores estão saindo na parte de 2.500m, mas chama a gente no WhatsApp pra fazer o orçamento certinho, tá bom? Por conta que eles estão sob encomenda. Ana, tem alguma coisa que você não falou? Claro que tem. Mas aí você vai me chamar, tá bom? Então é isso. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilha com todo mundo, com seu tio, vó, primo, compartilha com todo mundo, tá bom? Vem fazer sua piscina com a Golomar. Tchau. Tchau.